Olá a todos e todas, eu lanço com este vídeo uma playlist nova no canal Caixa Vazada intitulada Leituras Selvagens. Bom, por que leitura? Porque a ideia nessa playlist é realmente ler fragmentos, em particular fragmentos de filosofia. Por que selvagens? Essencialmente porque a leitura que eu faço é uma leitura não técnica de filosofia, não tem informação específica para tanto. Então são selvagens no sentido de um certo desconhecimento, relativo, é verdade, com relação aos modos e formas com que a filosofia se desenvolveu ao longo do tempo e das particularidades do pensamento filosófico. Elas também são leituras selvagens, porque para compor uma imagem é aquela de alguém que se maravilha com alguma coisa que não compreende por completo. Em uma imagem, talvez, a situação daquele bárbaro, ou dos bárbaros, que uma vez tendo invadido territórios da cristandade, se deparam com monumentos culturais fantásticos, com as catedrais. É fato que, ou imagino, que eles não compreendam a natureza daquela obra de cultura. Isso não impede, não obstante, que eles estabeleçam conexões afetivas com aquilo que não compreendem, dado a maravilha que a obra representa. A situação, portanto, é muito parecida com essa. E selvagem, portanto, também é esta leitura, porque ela é feita da perspectiva desses bárbaros, bárbaros como eu, que, mesmo sem compreender a natureza dos monumentos com os quais se depara, não deixa de ter para com eles uma relação de afeto, uma relação de, diria até, de ficar de boca aberta diante das possibilidades que esses fragmentos de leitura oferecem, por sua beleza estética, pelas ideias que movimentam e assim por diante. Muito bem, isso dito, eu vou fazer a primeira leitura que eu imaginei. É uma leitura feita a partir do livro que eu vou mostrar aqui a capa. Não sei se todo mundo pode ver com detalhes, mas é o antiédito de Gilles Deleuze e Fertes Gattari. E o fragmento que eu vou ler trata da relação entre interesse e desejo numa certa, ou em determinadas configurações políticas, ou ainda melhor, nas configurações políticas de um modo geral. Então, eu inicio aqui a citação, ou a leitura. Não é uma questão de ideologia ao investimento original inconsciente no campo social que coexiste, embora não coincida necessariamente com os investimentos pré-conscientes, ou com aquilo que os investimentos pré-conscientes deveriam ser. Por isso, quando os sujeitos, indivíduos ou grupos vão manifestamente contra seus interesses de classe, quando aderem aos interesses ideais de uma classe que a sua própria situação objetiva deveria determiná-los a combater, não basta dizer, eles foram enganados, as massas foram enganadas. Não é um problema ideológico de conhecimento, melhor, de desconhecimento e ilusão, mas é um problema de desejo. E o desejo faz parte da infraestrutura. Os investimentos pré-conscientes ocorrem ou deveriam ocorrer segundo interesses de classes opostas, mas os investimentos inconscientes ocorrem segundo posições de desejo e de usos de síntese, que são muito diferentes dos interesses do sujeito individual ou coletivo que deseja. Eles podem assegurar a submissão geral a uma classe dominante, porque fazem passar cortes e segregações num campo social investido precisamente pelo desejo e não pelos interesses. Uma forma de produção e de reprodução sociais, com seus mecanismos econômicos e financeiros, com suas formações políticas, etc., pode ser desejada como tal, no todo e em parte, independentemente do interesse do sujeito que deseja. Nada tem a ver com metáfora, nem mesmo com metáfora personalista, ou melhor, paternalista, a constatação de que Hitler suscitava tesão nos fascistas. Não é metaforicamente que uma operação bancária ou da bolsa, um título, um cupom, uma nota de crédito dão tesão também a pessoas que não são banqueiros. E o dinheiro, o germinador, o dinheiro que produz dinheiro. Há complexos econômicos e sociais que também são verdadeiros complexos de inconsciente e que comunicam uma volúpia de alto a baixo em toda a sua hierarquia, o complexo militar industrial. A ideologia, o édipo e o falo, nada tem a ver com o que fazer aqui. Vou repetir porque eu errei, tá? E a ideologia, o édipo e o falo, nada tem o que fazer aqui, porque eles dependem disso em vez de estarem no seu princípio. É que se trata de fluxos, de estoques, de cortes, de flutuações de fluxos. O desejo está em toda parte em que algo flui e que corre, de modo que sujeitos interessados, mas também sujeitos embriagados ou adormecidos, são arrastados por ele para desfiladeiros mortais. Fim de citação. Por que que eu escolhi esse fragmento para a gente iniciar a nossa conversa? Porque, no meu modo de ver, existe uma deficiência fundamental na compreensão política de nossa época. Por incrível que pareça isso, né? Porque o que eu estou lendo para vocês é algo produzido já faz algumas décadas. E esse desconhecimento se relaciona ao fato de que as pessoas, quando pensam politicamente, e mesmo os políticos profissionais, não se dão conta de que o grande ator nesse palco chamado política, ou talvez o maior deles, é o desejo e não o interesse, não a compreensão, não a racionalidade, em sentido mais convencional do termo. Não posso deixar de pensar, em particular no caso do Brasil, nessa questão que envolve a emergência de um desejo inconsciente, na verdade, que orienta as práticas políticas das pessoas. E, em particular, como vou citar aqui mais uma vez para vocês verem como é sério essa questão de filosofia. Em particular, a emergência no Brasil, no cenário brasileiro político atual, de um enorme desejo de morte, que se dirige aos outros, mas também a gente, ou aqueles que fazem política, alguns dos que fazem políticas. E, portanto, traz-se de um desejo de morte, mas também um desejo que eu poderia chamar, em termos próprios, suicidário, leio ou releio. O desejo está em toda parte em que algo flui e corre, de modo que sujeitos interessados, mas também sujeitos embriagados ou adormecidos, são arrastados por ele para desfiladeiros mortais. Diria para vocês que, lá de décadas atrás, essa leitura revela uma espécie de um indicativo de risco, da proposição de uma espécie de alarme de incêndio para a nossa época, formulados por Deleuze e Gattari. Acho que vale a pena pensar bastante nisso. Para facilitar a sua reflexão, e já encaminhando o fim do vídeo, eu vou deixar na descrição o fragmento que eu li para vocês, e espero que vocês, de fato, façam uso dele, porque com certeza vai aprimorar a perspectiva com que vocês fazem a leitura política do momento em que a gente vive. Tá legal? Um abração para todo mundo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.